Olá e seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu me chamo Renato e sou o instrutor de desenvolvimento de jogos e programação há mais de 10 anos. E se você gosta dos meus vídeos e quer aprender mais comigo, vou deixar os links dos meus cursos aqui na descrição. Bom vídeo! E para que a gente possa começar o nosso projeto, vamos abrir ele lá no nosso VS Code para que a gente possa começar a programar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar aqui uma nova pastinha e eu vou colocar um nome nela. Nesse caso, eu posso chamar aqui de Pixel Editor, que é o nome provisório. Agora, nós temos que abrir o nosso VS Code nessa pastinha. Então, eu posso vir aqui em cima, abrir o meu VS Code, vir aqui em cima em Arquivo, Abrir Pasta, Pixel Editor e Abrir. Pronto! Nós já vamos estar aqui com a nossa pastinha aberta e aqui dentro nós podemos começar a criar o nosso primeiro arquivo. Para que a gente possa criar esse arquivo, eu vou vir aqui em cima nesse papelzinho ou simplesmente dar dois cliques nessa área aqui preta. Podemos chamar o nosso arquivo principal de main.py. Pronto! Esse arquivo é o nosso arquivo que vai reproduzir os códigos do Python para a gente. E aqui, a única coisa que nós temos que fazer para que a gente possa utilizar a biblioteca do Pygame é colocar um import Pygame. Ou seja, basicamente, nós estamos falando assim para o Python. Olha, eu quero utilizar essa biblioteca Pygame. É uma pastinha contendo vários arquivos e esses arquivos contêm funções prontas para que a gente já possa utilizar. Então, com ela, nós vamos conseguir importar imagens, criar a nossa tela, criar sistemas aqui de partículas, entre muitas outras coisas. Então, basicamente, aqui é o primeiro passo para que a gente possa começar a utilizar a biblioteca Pygame. Uma prática muito comum no desenvolvimento de softwares é você projetar ele de maneira um pouco visual, ou seja, você desenhar ele literalmente. Então, para que a gente possa começar ali e saber exatamente o que nós temos que fazer lá no nosso código, nós podemos utilizar esse programa de desenho. Nesse caso, eu vou utilizar o Inkscape, mas você pode utilizar o que você mais estiver acostumado a usar. E a partir daqui, nós vamos começar a projetar os nossos botões, a tela, a disposição do layout. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do Inkscape, se você quiser utilizar a mesma que eu, eu vou estar falando os atalhos que eu vou estar utilizando aqui. Então, eu vou pressionar Ctrl Shift D. Aqui em formato, eu vou colocar em pixel. Na largura da nossa tela, eu vou passar para 1280 e 720. Note que nós temos agora um layout aqui de 1280 por 720 para que a gente possa começar a construir o nosso layout. A primeira coisa que eu preciso aqui é criar um fundo para o nosso programa. E nós temos aqui esse retângulo cinza, mas eu quero deixar ele com uma cor bem escura aqui e sem contorno. Portanto, eu vou pressionar Shift e clicar aqui embaixo nesse X para remover o contorno. Pronto, essa cor branca que você está vendo é exatamente da linha de orientação que nós temos do Inkscape, não é um contorno do desenho em si. Pronto, nós já temos um fundo preto de 1280 por 720. Agora, o que nós queremos fazer? Também queremos colocar uma barra lateral. Então, eu selecionei o meu fundo, pressionei Ctrl D para poder duplicar ele, e aí ele duplica para mim de uma nova forma. E nessas hastes do lado, eu consigo aqui alinhar eles, consigo dimensionar ele novamente. Então, eu vou clicar aqui embaixo em uma outra cor e pegar um tom de cinza um pouco mais claro, para que a gente possa fazer essa barrinha. Também vamos precisar aqui agora de um outro canvas. Então, eu dupliquei esse lado com Ctrl D novamente. Eu vou aumentar aqui, diminuir um pouquinho aqui em cima. e aqui nós vamos ter agora o nosso canvas, ou seja, a área onde nós podemos desenhar. Então, por enquanto, o que nós precisamos fazer? Construir uma tela de 1280 por 720 e construir a nossa barra lateral, onde vão ter as nossas ferramentas, e o nosso canvas aqui no centro. E como nós vimos na última aula, nós precisamos criar, então, uma tela de 1280 por 720, para que dentro dessa tela nós podemos ali começar a colocar o nosso código ali, começar a colocar os botões, as telas, as cores. Então, para que eu possa criar uma tela, o próprio Pygame já me traz uma função que é basicamente a chamada display set mode, para que a gente possa criar uma tela. Então, eu vou chamar uma variável, ou seja, ela é só um nome, eu posso colocar o nome que eu quiser, como, por exemplo, tela, e dizer que essa nossa tela recebe aqui uma função própria da nossa biblioteca Pygame. Então, não é mágica, essa função já está pronta. Então, eu digo que da nossa biblioteca Pygame, nós queremos acessar o setor de display, ou seja, a parte do arquivo ali, que tem todas as funções responsáveis por controle da nossa tela. Então, eu coloco aqui um set underline mode, que é o nome da função que está dentro desse arquivo chamado display. Esse nosso set mode, ele precisa do tamanho da largura e a altura da nossa tela. Então, aqui dentro, eu posso passar mais um parênteses e passar 1280 por 720. Renato, por que você colocou mais dois parênteses aqui dentro? Porque a função, ela pede para que a gente passe esse único valor aqui em formato de tupla, ou seja, é basicamente ali um único item, onde tem esses dois parênteses, e esse item contém esses dois valores aqui, que é a nossa largura e a nossa altura. Feito isso daqui, eu posso até mesmo rodar já o nosso script. Como eu faço para rodar? Lá embaixo, nós temos um triangulozinho, eu posso clicar aqui, ele vai abrir essa parte para a gente, se não estiver aberta. Posso vir aqui em terminal, e aqui eu posso rodar o comando python main.py, que é exatamente o nome do nosso arquivo. Note que vai piscar uma tela e vai sumir rapidamente. E isso porque nós construímos a nossa tela aqui, mas nós não mantemos esse programa aberto, então ele vai abrir e fechar rapidamente e pronto. Então, com essa única linha de código, nós começamos a construir a nossa tela. Agora, nós precisamos falar um pouco aqui sobre loops e repetições para que a gente possa manter essa janelinha aberta, e depois nós temos que falar um pouquinho sobre eventos para que a gente possa voltar a fechar essa janela. Mas, antes de finalizar, eu só vou trocar o nome dessa variável de tela para display, porque eu estou mais acostumado com esse nome, e assim vai ser mais rápido e mais dinâmico para mim. Beleza? Então, novamente, é apenas um nome, você pode dar o nome que você quiser para essa variável. Então, agora nós já temos a nossa tela criada, mas nós precisamos fazer com que ela fique aberta o tempo todo ali. Se não, não é um programa. Assim como o VS CodeMil está aberto, assim como o Wingscape está aberto aqui ainda, é porque eles possuem um laço de repetição para que o programa não feche, a não ser que a gente execute aqui um evento de fechar, que é clicar no nosso x. Como eu faço para criar um loop de repetição infinito ali até o usuário fechar a janela? Nós podemos utilizar uma função própria do Python, que é o nosso while. E aqui na frente eu vou dizer que, basicamente, enquanto esse nosso loop de repetição for verdadeiro, esse true quer dizer verdadeiro, então, enquanto esse loop de repetição for verdadeiro, nós queremos fazer algumas coisas. Nesse caso, nós queremos pintar a nossa tela, então, eu posso chamar display, que é a nossa variável aqui em cima agora, que controla a nossa tela. E ele agora tem uma função própria chamada fill e pinta a tela para a gente. Então, eu posso colocar a cor branca para que a gente possa ver. Lembre que antes ela estava totalmente preta. Então, nós vamos pintar de branco só para que a gente possa preencher a tela com alguma coisa. Então, nós estamos pintando a tela de branca e, enquanto for verdadeiro, nós vamos estar fazendo isso. Só que eu quero manter o programa aberto também, atualizando a tela para a gente o tempo todo. Então, eu vou chamar novamente pygame.display.update. Ou seja, a minha biblioteca pygame tem um arquivo chamado display que contém uma função chamada update. Esse nosso update, ele fica atualizando a tela para a gente enquanto esse nosso laço de repetição for verdadeiro. Então, se eu rodar agora, nós vamos ter uma tela branca com um x aqui em cima que não serve para nada por enquanto porque ele simplesmente não fecha para a gente o programa. Em nenhum momento, nós dizemos para ele que ele tem que parar. Tanto que até mesmo o sistema operacional avisa para a gente olha, ele não está respondendo mais. Então, eu vou dizer para ele forçar para sair ali. Isso porque o nosso laço de repetição ele fica o tempo todo executando um por cima do outro. Então, o nosso sistema operacional entende que aquilo é um erro e ele pede para fechar. Como é que eu faço para poder contornar isso? Bem, nós temos que entrar no assunto de eventos e nós vamos tratar agora esse botãozinho da tela aqui. Assim como nós podemos trabalhar com teclado, mouse e controle de videogame nós podemos trabalhar com botões na tela também e um desses botões é o nosso evento ali de fechar. Assim que nós começarmos a trabalhar com esse evento esse erro vai parar de acontecer e a nossa janela vai ficar permanentemente aberta ali para a gente poder trabalhar com ela. Então, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre eventos. Agora, como eu faço para checar cada um dos eventos? Porque se você for parar para pensar nós temos um teclado com, sei lá, centenas de teclas ali. Nós temos um mouse com três, cinco, seis botões. Nós temos vários eventos na tela acontecendo como o mover do mouse, o clique do mouse, o rolar do scroll. Então, como é que eu faço para identificar cada um desses eventos? Então, dentro do nosso laço de repetição principal que é o nosso while nós podemos começar a procurar por esses eventos. Então, aqui nós vamos utilizar um método próprio do Python que é o for. Basicamente, ele vai checar uma lista para a gente de itens e a gente vai começar a procurar esses itens lá dentro. Então, eu vou checar aqui um evento. Isso aqui é uma variável temporária que pertence somente dentro dessa estrutura for. Então, eu estou checando um evento dentro de uma lista de eventos. Onde está essa lista de eventos? Então, eu coloco para cada evento dentro do pygame.event.get Ou seja, para cada evento que eu encontrar dentro dessa lista de eventos que nós temos identificando com a biblioteca do pygame ou seja, quando eu pressionar uma tecla o pygame vai alertar a gente e falar assim olha, eu identifiquei um evento aqui e agora, o que você quer fazer com ele? Então, nós vamos checar aqui embaixo com uma condição onde se o evento que nós estivemos identificando for do tipo pygame.kit ou seja, esta aqui é uma condição então, eu inicio ela com o if que novamente é um método próprio do Python na parte de programação. Então, se o tipo do evento que eu estou identificando aqui na frente nós colocamos igual a igual porque nós queremos fazer uma checagem olha, o evento que o pygame está identificando para mim é o evento de fechar a janela ou seja, de clicar aqui nesse x então, se a gente pode clicar naquele botãozinho o que vai acontecer? nós queremos basicamente finalizar o pygame portanto, nós vamos ter que vir aqui embaixo e colocar pygame.kit que é uma função própria dentro da biblioteca pygame que basicamente finaliza para mim o pygame tá, como é que eu finalizo ele se eu nunca iniciei ele? exatamente então, nós sempre temos que iniciar aqui dentro aqui em cima o nosso pygame.init que basicamente vai carregar para a gente aqui todas as funções próprias ali da nossa biblioteca pygame e aqui embaixo, então quando a gente fechar a janelinha nós vamos fechar essa biblioteca pygame e de quebra também se a gente quiser aqui nós podemos finalizar o Python também colocando aqui embaixo um sys.esit que é uma função própria também do Python nós só temos que importar esse sys então, aqui na frente eu posso colocar vírgula e sys que basicamente quer dizer sistema então, nós queremos sair do sistema do Python também então, eu cliquei no botãozinho lá no x cliquei então, nós vamos finalizar o pygame finalizar o Python e o programa automaticamente será fechado novamente podemos rodar aqui agora nós temos uma tela branca se eu clicar agora no x a tela fecha automaticamente então, dessa forma aqui utilizando essa checagem nós vamos verificar cada um dos eventos que nós vamos trabalhar agora uma parte muito importante no desenvolvimento de softwares é a organização então, ao invés de ficar mandando números soltos aqui sem a gente saber o que isso aqui representa nós podemos organizá-los em um único arquivo chamado de settings ou você pode pôr o nome que você quiser como configurações ou padrões o que você quiser então, eu vou criar um arquivo novo vou chamar ele de settings.py esse nosso arquivo settings.py eu quero colocar aqui a nossa largura portanto, eu vou chamar ela de width nós vamos colocar a nossa altura que eu vou chamar de height e também queremos colocar aqui um padrão de cor então, eu vou colocar aquela cerquilha o hashtag e o nome na frente para que a gente possa comentar e as cores que nós vamos ter aqui é um bg color que recebe aqui para a gente uma lista de itens por que é uma lista? porque uma cor ela é formada basicamente por vermelho verde e azul então, nós temos que passar esses três valores então, nós temos o R o G e o B como que nós queremos aquela cor de fundo? se eu voltar aqui no meu escape nós temos aqui esse tom de cinza chega a ser quase preto ali mas não é então, ele fica um pouquinho mais claro que o tom de preto normal e se eu for olhar aqui no meu canto direito eu posso pressionar ctrl shift F para poder abrir esse painel aqui nós temos vários padrões de cores então, eu vou utilizar o RGB note que essa cor de fundo que eu estou utilizando ela tem 26 no vermelho 26 no verde e 26 no azul então, se eu voltar aqui e colocar agora no meu vermelho eu tenho o valor de 26 no meu verde o valor de 26 e no meu azul o valor de 26 nós vamos formar exatamente a cor que nós estamos trabalhando lá no Inkscape então, aqui em cima só para organizações eu posso colocar uma outra cerquilha aqui e colocar dimensões tamanhos o que você quiser então, eu vou colocar aqui settings pronto então, nós temos a nossa largura a altura e a cor de fundo e aqui no nosso arquivo main eu só preciso dizer que do nosso arquivo settings nós queremos importar todas as variáveis contidas nele no caso, as nossas constantes então, eu só vou colocar um from que quer dizer de onde então, do nosso arquivo settings eu quero importar tudo o que está lá então, nós colocamos aqui o nosso asterisco para dizer que nós queremos importar tudo o que está lá feito isso agora, eu posso simplesmente vir aqui embaixo trocar esse 1280 pelo nosso width ou seja a nossa largura e aqui a nossa altura isto aqui é apenas para que a gente possa organizar o nosso código nós queremos preencher a cor de fundo agora com branco? não nós queremos preencher ele com o nosso bgcolor que é a nossa cor padrão que está aqui dentro desse arquivo dessa forma nós conseguimos organizar melhor o nosso código e caso a gente precise fazer alguma alteração nessa parte de configurações todas as nossas constantes estão nesse arquivo aqui e assim fica muito mais fácil para a gente e agora para que a gente possa partir para a nossa lógica básica do nosso editor de pixels é quando nós clicarmos com o botão esquerdo do nosso mouse nós vamos querer ali adicionar um quadradinho na tela ou seja o nosso pixel então, como é que eu faço isso? a primeira coisa é identificar o nosso evento porque nós queremos clicar com o mouse e adicionar esses eventos então se o nosso tipo de evento que nós estamos verificando no momento for igual da nossa biblioteca Pygame verifique para mim se o mouse button down ou seja se o evento te pressionar o botão do meu mouse está sendo realizado e agora como é que eu faço para descobrir qual botão estou pressionando? basicamente eu posso dar um print aqui e aqui colocar um event ponto button ou seja esse print é uma função própria do Python que mostra para a gente aqui embaixo no nosso terminal quando a gente executar o programa o que está acontecendo então nós podemos pedir para que ele mostre para a gente aqui o nosso event ponto button ou seja qual botão está sendo pressionado no nosso evento aqui então eu vou salvar vamos rodar aqui e agora na nossa tela se eu clicar eu vou pressionar o botão esquerdo botão direito e botão do meio vou fechar e olha só aqui embaixo nós temos o botão esquerdo com o valor de 1 botão direito com o valor de 3 e o botão do centro que é o nosso scroll com o valor de 2 sabendo agora desses valores eu posso basicamente checar se o nosso event ponto button ou seja se o botão que eu estou pressionando for o botão de número 1 ou seja o nosso botão esquerdo nós queremos fazer alguma coisa e o que é que eu quero fazer eu quero colocar novamente aqui um print e eu vou colocar rect ou seja um retângulo vamos rodar novamente eu vou clicar aqui na tela e olha só nós estamos printando aqui embaixo rect ou seja agora sempre que nós pressionamos o botão esquerdo do nosso mouse nós podemos começar a adicionar um objeto na tela e agora para que a gente possa adicionar quadrados na tela de acordo com o que aqui nós vamos clicando e pegando a posição do mouse é bem fácil eu vou tirar então esse nosso print rect daqui e vamos começar a trabalhar a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar a biblioteca pygame e dizer que dentro dela eu quero acessar o arquivo chamado draw ou seja dentro dele tem várias funções para que a gente possa desenhar formas geométricas nesse caso nós queremos trabalhar com rect ou seja ele vai desenhar um pequeno quadradinho para a gente ali essa função nós precisamos passar alguns parâmetros para ela como por exemplo onde nós queremos desenhar nós queremos desenhar na nossa tela ou seja o display a variável que nós criamos para receber a nossa tela logo em seguida nós temos que passar para ela aqui a cor então qual cor que nós queremos colocar nós vamos colocar aqui o branco então entre aspas eu passo o texto branco e aqui na frente nós temos que passar uma lista de itens para ele que é basicamente a nossa largura a nossa altura a posição em x e a posição em y então como é que eu vou fazer isso aqui basicamente nós podemos colocar aqui a nossa posição em x e nós podemos colocar 10 10 10 e 10 o que eu fiz aqui eu coloquei a nossa posição em x aqui que vai ser 10 a nossa posição em y que vai ser 10 e nós vamos ter 10 de largura e 10 de altura nós podemos até colocar aqui trocar então nós podemos colocar 100 e 100 por exemplo para fazer um bloquinho um pouquinho maior só que mesmo que eu rode agora nossa tela ainda vai continuar preta mas eu vou rodar para poder mostrar para vocês então nós temos aqui eu vou clicar e nada acontece se eu remover essa parte aqui de baixo onde a nossa tela está sendo pintada de preto o tempo todo que eu coloquei aqui para a gente poder exemplificar eu vou remover ela aqui agora a nossa tela vai parar de ser pintada de preto o tempo todo e agora quando eu clicar o nosso quadradinho aparece ali em cima então a nossa posição em x posição em y largura e altura do nosso pixel já está aqui eu vou reduzir de novo para 10 pixels e aonde nós passamos a posição em x na verdade eu não quero isso daqui eu quero pegar a posição x do nosso mouse então aqui dentro eu posso criar por exemplo uma posição x e dizer que o nosso x é igual ou seja isso aqui é uma variável temporária ela só existe desde que o nosso evento realize desde que o nosso evento também exista então a nossa posição x é igual ao nosso event ponto pós ou seja a posição do nosso evento ou seja se nós estamos verificando o mouse então é a posição do nosso mouse e aqui como ele tem dois valores o valor x e y eu quero pegar o primeiro valor dele então nós colocamos aqui o zero na frente o y vai ser a mesma coisa então o nosso y recebe aqui o nosso event ponto pós e o valor de número um na frente porque como ele tem dois valores o primeiro é indicado pelo valor zero e o segundo é indicado pelo valor um então basicamente eu tenho assim uma lista então vamos supor que nós temos 300 no x e 300 no y aqui nós queremos pegar o primeiro valor ou seja o primeiro valor que é esse 300 então nós estamos passando esse primeiro valor para cá e o segundo valor nós estamos passando para cá beleza então pronto nós temos já a posição x e a posição y agora é só vir aqui embaixo e colocar x e aqui colocar y pronto nós podemos rodar agora e aonde eu clicar agora nós vamos ter pequenos quadradinhos e eu posso sair clicando aqui adicionando quantos quadradinhos eu quiser então dessa forma nós vamos construir a base principal para que a gente possa começar a construir um editor de pixel agora nós podemos começar a trabalhar algumas propriedades aqui para que a gente possa desenhar quadrados diferentes como por exemplo recebendo cores diferentes recebendo aqui também valores de tamanhos diferentes então vindo aqui em cima nós podemos colocar um hashtag para que a gente possa comentar uma parte do nosso código e aqui eu posso colocar tools ou seja são as ferramentas para que a gente possa desenhar a primeira coisa que eu quero colocar é um size e esse size aqui nós podemos colocar um tamanho de 10 por enquanto então o nosso pixel tem o valor de 10 depois nós podemos colocar aqui um color que recebe também uma cor eu vou colocar aqui por enquanto white além disso nós temos também nós temos o tamanho nós temos a cor e por enquanto tá bom depois nós podemos ir adicionando novas ferramentas então onde nós temos esse white aqui embaixo nós podemos trocar para color que é o nome da nossa variável aqui em cima e onde nós temos esse 10 aqui em cima nós podemos trocar nós podemos colocar simplesmente size vir aqui e trocar por size também pronto agora sim nós vamos ter aqui de novo o nosso código rodando normalmente mas agora nós temos um pequeno controle maior que é nós podemos aumentar o tamanho do nosso pincel e nós também podemos alterar a cor então vamos fazer o seguinte vamos fazer uma pequena checagem aqui embaixo onde se o nosso é 20.button na verdade o type a gente já checou então aqui em cima nós estamos checando se nós estamos pressionando o botão do mouse e aqui embaixo nós podemos checar qual botão está sendo pressionado então eu posso colocar aqui um l if ou seja se eu não estiver pressionando o botão 1 eu quero checar se eu estou pressionando o botão 2 é uma continuação daquela lógica então nós podemos colocar aqui button então se eu estiver pressionando um outro botão e esse botão for o botão de número 3 ou seja o nosso botão direito nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui porém nós vamos fazer um pouquinho diferente aonde a nossa cor aqui vai ser o nosso pg color ou seja a cor de fundo que nós temos aqui para o nosso background agora eu posso rodar eu vou adicionar aqui alguns quadradinhos e quando eu pressiono agora o nosso botão direito note que nós vamos apagando agora esses quadradinhos aqui e isso porque nós temos aqui exatamente um outro quadradinho com a mesma cor de fundo sendo desenhado então agora o que nós podemos fazer também nós podemos identificar um outro botão eu posso vir aqui eu vou copiar essa parte só para ficar em ordem então 1 2 e 3 agora eu quero checar se o botão é igual a 2 ou seja se eu estou pressionando aqui o nosso scroll se eu estiver pressionando o nosso scroll eu quero fazer uma outra coisa eu quero vir aqui e dizer que o nosso size ou a cor a cor nossa agora é igual a head então contanto que eu afunde o scroll ele pode rodar para cima ou para baixo ou nós podemos também afundar ele e caso a gente afunde ele nossa cor vai passar a ser vermelha agora vamos lá eu vou afundar ele aqui e olha só agora nós temos quadradinhos aqui vermelhos na tela vou rodar de novo eu vou pressionar primeiro nós temos quadradinhos brancos afundei ele agora nós temos quadradinhos vermelhos então dessa forma através desses eventos nós podemos manipular aqui as cores e os tamanhos agora nós podemos fazer mais uma outra checagem então por enquanto eu vou fazer tudo através do mouse se eu checar aqui e o valor for 4 nós vamos fazer com que deixa eu só chegar essa aqui para trás pronto nós vamos fazer com que o size nosso aumente o valor de 1 ele está com o valor de 10 então nós vamos ficar aumentando o tamanho dele então eu vou clicar aqui só para a gente ter comparação vou afundar o scroll vou clicar aqui nós já temos vermelho agora eu vou rodar o scroll aqui e olha só agora nós já temos quadrados bem maiores aqui e quanto mais eu for rodando ele maior esses quadrados vão ficando então dessa forma aqui nós vamos conseguir tratar os outros eventos e ir manipulando ali esses quadradinhos e uma coisa muito importante no pixel art é fazer com que os bloquinhos nossos pixels não fiquem um sobre o outro eu posso subir aqui os valores e olha só nós temos quadrados um em cima do outro isso que não é interessante para que a gente possa gerar pixel art então eu vi a maneira mais fácil de passar para vocês aqui é utilizando o nosso sistema de módulos e basicamente nós vamos colocar um sinal de porcentagem e um determinado valor na frente e essa porcentagem e esse valor basicamente vai fazer com que os nossos quadradinhos então eu vou ter um quadradinho aqui o próximo quadradinho só vai poder ser criado desde que ele tenha exatamente o mesmo tamanho do outro e nós vamos subtrair essa posição para que ele sempre fique um do lado do outro beleza? pode parecer um pouco confuso mas é bem simples de aplicar então a nossa posição x nós vamos reduzir um determinado valor esse valor nós vamos passar entre parênteses porque nós vamos passar dois valores para serem aplicados aqui dentro primeiro então eu vou passar a minha posição em x o módulo e o tamanho então basicamente nós só vamos poder criar um outro quadradinho desde que ele respeite essa regra ele sempre vai poder criar um quadradinho um do lado do outro nós fizemos isso aqui para o x nós vamos fazer para o y então o y vai ser reduzido aqui o nosso y módulo do nosso tamanho que é o nosso size pode parecer um pouco confuso mas basicamente eu estou falando assim olha crie para mim um quadradinho mas respeite as dimensões dele só é poder criar um outro quadradinho para mim do lado do primeiro quadradinho agora sim se eu vier aqui e rodar olha só o que vai acontecer nós vamos começar colocar quadradinhos um do lado do outro sem ficar um sobre o outro olha só e assim nós vamos começar a construir nosso editor de pixel art mesmo que eu aumente agora olha só eu aumentei o tamanho do nosso quadradinho e ainda assim ele respeita nós podemos trocar as cores e agora ele não vai ficar mais ali um em cima do outro tá bem? então dessa forma nós começamos a construir a base ali do nosso pixel art e agora só para que a gente possa corrigir algumas coisas eu vou rodar novamente para vocês poderem visualizar eu vou aumentar o tamanho do nosso pixel e olha só por enquanto está tudo funcionando normalmente mas quando eu vou apagar o pixel ele ainda continua sobrepondo um ao outro e não deletando corretamente e isso porque nós estamos criando aqui corretamente o nosso vetor então eu posso copiar essa parte aqui de cima e simplesmente jogar aqui embaixo quando a gente for corrigir ali deletar uma parte então nós aplicamos a nossa cor de fundo de novo e agora aqui ele vai aplicar esse quadradinho um lado a lado e aqui embaixo nós podemos simplesmente aumentar ou diminuir também caso a gente volte o scroll para trás para cima nós vamos aumentar e para baixo nós vamos diminuir o tamanho do nosso quadradinho então agora eu posso rodar o scroll para cima vamos criar aqui alguns quadradinhos posso até mudar a cor dele beleza agora eu vou pressionar o botão direito e nós vamos deletar ele perfeitamente olha só vou adicionar mais alguns outros aqui pronto nós podemos deletar ele ok o que nós podemos fazer também agora aqui aumentar ele pressionando para cima e rolando o scroll para cima e rolar o scroll para baixo também para que a gente possa ir reduzindo também esses valores olha só então dessa forma aqui nós vamos conseguir aumentar diminuir mudar a cor e também deletar alguns bloquinhos ali uma coisa também que está incomodando um pouquinho é que nós estamos colocando aqui o nosso bg color sendo que por enquanto a nossa cor de fundo é literalmente preto então eu vou trocar aqui e vou colocar por enquanto black porque nós ainda não estamos trabalhando com uma cor de fundo então por enquanto o black vai estar ali só para que a gente possa deletar corretamente essas cores olha só agora sim não vai ficar nenhum tipo de sombra ali no fundo né então dessa forma nós conseguimos corrigir alguns probleminhas que nós tínhamos e é claro que nós não queremos ficar alterando as configurações do nosso pixel ali de acordo com eventos do nosso teclado isso é bem provisório o que nós queremos mesmo é ter um painelzinho aqui no cantinho né nós queremos ter uma barrinha eu já fiz até dois botõezinhos aqui nós queremos ter uma barra com botões e essa nossa barrinha com botões é quem vai ditar para a gente aqui como o nosso pixel vai comportar seja a cor o tamanho dele ou se nós vamos apagar ou desenhar então como é que eu vou fazer isso a primeira coisa é desenhar aqui a nossa barra então eu vou colocar aqui uma hashtag né vamos colocar aqui o bar underline tools ou seja a nossa barra de ferramentas essa nossa barra de ferramentas ela vai ter aqui vamos colocar aqui um bar underline tools que é o nome da nossa variável vai receber para a gente aqui um pygame.surface por que nós não vamos desenhar um quadrado para poder fazer isso porque nós queremos uma tela para que a gente possa desenhar os nossos botões em cima dela por isso nós vamos utilizar aqui um surface depois nós precisamos passar aqui as dimensões eu sei que eu tenho 720 de altura e nós temos 1280 de largura então eu posso vir aqui no meu escape e copiar alguns dados aqui como por exemplo a largura dele é 180 e a altura é 630 então eu posso colocar aqui 180 de largura e 630 de altura beleza depois nós temos que preencher ele com alguma cor então eu posso colocar aqui bar underline tools ponto fill e aqui nós vamos colocar uma cor para ela então eu posso passar aqui uma lista e vamos pegar essa cor a cor que nós temos aqui é 5151 e 5151 então ao invés de passar ela aqui solto 515151 nós podemos tirar daqui chamar aqui um color color tools vou colocar outro nome também né color underline tools e aonde esse color tools vai estar lá no nosso arquivo de settings nós podemos colocar aqui um color tools é igual esse 515151 pronto só de fazer isso aqui então nós já temos uma imagem com essas dimensões e com essa cor aqui agora como é que eu faço para que eu possa desenhar essa barra de ferramentas aqui na tela lá embaixo eu simplesmente vou pegar o nosso display ponto bleach ou seja nós queremos desenhar ele na tela na nossa tela display tem uma função chamada bleach que desenha itens nela e aqui quem que nós queremos desenhar o nosso bar tools aonde que ele será desenhado agora que é a posição x e a posição y dessa nossa ferramenta provisoriamente eu vou colocar ele na posição 00 então eu posso rodar agora aqui e olha só ele fica bem aqui no cantinho que é a nossa posição 00 é o início da nossa tela e aqui nós já temos a nossa barra então por enquanto para que a gente não precise ficar ajeitando com alguns valores eu posso colocar aqui que nós temos 720 de altura então agora só corrigindo pronto nós já temos aqui a nossa barra lateral ao invés de passar esses valores soltos aqui que é 180 por 720 lá no nosso arquivo de settings nós podemos colocar aqui par underline tools só para que a gente possa saber isso daqui e aí eu posso colocar aqui uma constante chamada bars underline tools size que é o tamanho dela e aqui eu já posso passar até a tupla mesmo que vai ser 180 por 720 e ao invés de ficar soltando esses valores aqui eu posso tirar essa parte e chamar aqui o nosso bar tool size pronto para que fique tudo bem organizadinho e a nossa barra lateral já está pronta aqui no cantinho então com isso nós acabamos de desenhar a nossa barra lateral e agora para que a gente possa começar a desenhar aqui alguns botõezinhos eu fiz dois retângulos na nossa barra aqui dentro do Inkscape para que a gente possa ter uma ideia de como a gente vai fazer isso então eu vou criar aqui dois quadradinhos e esses dois quadradinhos vão estar posicionados dentro dessa nossa barrinha aqui então como é que eu faço isso eu vou vir aqui embaixo vamos colocar aqui os nossos botões então eu vou comentar de novo então nós vamos ter botões aqui dentro só para que a gente não possa se perder aqui dentro desse código e o primeiro botão que nós vamos ter é o nosso botão de Pencil que é o nosso botão ali para que a gente possa desenhar que é o nosso lápis né então ele recebe um pygame.surface porque é um surface porque aqui dentro depois eu quero desenhar um ícone e eu vou passar como referência esse nosso botãozinho beleza aqui dentro qual o tamanho que nós queremos passar para ele eu vou passar 60 por 60 beleza lembrando que tem que passar isso aqui dentro de tupla se não dá errado então beleza vamos lá depois nós passamos aqui o nosso pencil.fill qual a cor que nós queremos passar para cá o nosso color tools não nós temos que passar uma cor um pouquinho mais clara então aqui é 77 para que ele seja um pouquinho mais claro né e aqui nós podemos passar o nosso button color e é igual ao nosso 71 71 71 se eu botar no main nome você escolhe tá eu estou colocando esses nomes mas você pode botar o nome que você quiser eu mesmo me perco muito nos nomes às vezes tanto que aqui eu coloquei color tools e aqui eu coloquei buttons color né mais fácil até inverter aqui então colocar tools underline color e aqui eu tenho que inverter também tools color beleza pronto agora se eu rodar nada vai ter mudado eu tenho que posicionar agora esse nosso pencil lá dentro agora da nossa barra então vindo aqui embaixo depois de desenhar a nossa barra eu vou simplesmente passar aqui agora aonde eu quero desenhar os nossos botões eu quero desenhar ele na nossa tela não eu quero desenhar ele dentro do nosso bar tools eu venho aqui e passo bar tools ponto bleach ou seja dentro dela que eu quero começar a desenhar e nós queremos desenhar o nosso pencil e depois nós podemos passar o x e o y dele aqui que usando o inkscape como referência eu sei que o meu primeiro botão ele vai estar no x 20 e no y 70 então eu posso vir aqui e passar 20 e 70 provisoriamente eu estou passando esses valores soltos mas depois nós vamos corrigir tudo isso do que então se eu rodar agora nós temos aqui exatamente um botãozinho posicionado aqui para que a gente possa fazer o próximo botão eu vou simplesmente copiar aqui vamos jogar para baixo é um botão 60 por 60 também só que o nome dele não é pencil né é eraser pronto eraser nem sei se é com s deixa eu ver deixar com s mesmo então eraser que é a nossa borracha e aqui está tudo certinho pygame surface 60 por 60 eraser pronto agora eu posso vir aqui embaixo chamar o nosso bartools ponto glitch para que a gente possa desenhar dentro da nossa barra de ferramentas quem eu quero desenhar o nosso botãozinho eraser depois onde eu quero desenhar ele no x nós podemos utilizar a referência aqui do inscape que vai ser 70 no y e 100 no x então vamos passar aqui 100 no x e 70 no y vamos rodar novamente e agora nós temos dois botõezinhos posicionados dentro da nossa barra de ferramentas e aqui continua funcionando tudo normalmente vamos ter que fazer uma pequena modificação depois aqui mas tudo continua funcionando normalmente e é claro que ficar usando botões aqui apenas cinza sem nenhum ícone é bem ruim portanto nós podemos fazer algumas modificações e começar a trabalhar com imagens também então o que eu vou fazer eu vou pegar esse nosso botão esse primeiro botão e vou fazer um lápis aqui dentro então eu já estou utilizando a cor branca vai ficar essa mesma eu vou fazer um retângulo vou duplicar ela com ctrl d vou jogar para baixo podemos diminuir aqui o tamanho dele posso utilizar meu editor de nós que é a segunda ferramenta aqui em cima e converter essa nossa forma para nó e aí eu posso manipular do jeito que eu quiser aqui o formato dela e aí eu posso fazer uma ponta para poder simbolizar aqui em cima que nós temos uma pequena borrachinha eu vou fazer uns cortezinhos aqui eu vou fazer um outro retângulo aqui em cima eu posso selecionar meu desenho de baixo e pressionar ctrl menos e aí a gente vai fazer aquele corte parece que temos uma borrachinha ali em cima esse aqui eu posso chegar um pouquinho mais para cima pronto e assim nós já temos o nosso lápis posso pressionar ctrl g para que a gente possa juntar ele e pronto nós já temos um ícone ali do nosso lápis para que eu possa fazer a borracha eu vou fazer aqui um quadradinho retângulo vou duplicar ele para cima posso diminuir bem ele aqui e jogar essa parte aqui para baixo pronto e assim nós vamos ter aqui uma borrachinha bem simples também então nós já temos agora o nosso lápis e o ícone da nossa borracha eu vou só alinhar eles aqui seleciono os dois ctrl shift a e eu vou alinhar os dois aqui e caso se você tenha interesse em aprender a desenhar com o Wingscape eu tenho um curso aqui dentro da Udemy que só fala sobre desenhos para jogos utilizando o Wingscape tá bem? então pronto nós já temos os nossos dois desenhos eu vou selecionar os dois vou pressionar ctrl g para poder agrupar fica mais fácil da gente exportar eu vou duplicar os dois aqui para cima vou pressionar ctrl shift e para que a gente possa exportar os dois então eu vou selecionar o primeiro aqui é 60 por 60 nós podemos exportar ele aqui como Pencil vou trocar o nome aqui embaixo Pencil eu vou exportar e esse aqui vai ser o nosso Eraser Eraser pronto agora nós já temos os nossos dois botões exportados eu vou selecionar eles aqui temos o Eraser e temos o nosso Pencil eu vou pressionar ctrl x para poder recortar eles dentro da minha pastinha de documentos eu vou criar uma pastinha aqui dentro do nosso Pixel Editor chamada Assets ou seja são os nossos arquivos extras ali além do código que nós podemos utilizar deixa eu ver aqui se está tudo certinho selecionei os dois aqui está com fundo transparente tudo certinho beleza agora nós podemos utilizar esses dois ícones lá no nosso código como que eu faço isso quando nós criamos esse Pygame Surface ele basicamente é uma imagem então ao invés de usar esse Surface aqui eu vou utilizar um Pygame .image.load ou seja ou seja carregue para mim aqui uma imagem então eu vou vir aqui dando meu Assets eu vou copiar esse caminho então botão direito sobre ele copiar caminho relativo e eu vou colar aqui simples assim posso copiar essa parte vamos tirar esse nosso Surface daqui de baixo e aqui eu vou simplesmente chamar o nosso arquivo de Eraser pronto uma outra vantagem é que nós não precisamos mais preencher ele com uma cor para que ele precise existir ali na tela então nós já temos os nossos dois botões que é o pincel e o nosso Eraser só de rodar agora aqui nós já temos os nossos dois botões que nós acabamos de criar lá no Inkscape aqui dentro do nosso programa então exatamente como na última aula eu dei uma melhorada aqui nos ícones para não ficar tão feinho e adicionei mais dois outros botões e já exportei eles aqui para a pasta foi o mesmo procedimento a diferença é que passei um pouquinho mais de tempo por ir detalhando eles e trazer isso para a aula só enrola no final então aqui eu trouxe um botãozinho de Fill e um outro de Clean para que a gente possa limpar a tela ou preencher toda a tela com uma outra cor e para que a gente possa fazer isso então eu vou copiar essas duas variáveis aqui vou jogar para baixo e vou simplesmente trocar o nome porque o resto é tudo igual então aqui eu vou chamar de Fill e aqui eu vou chamar de Clean que são os nossos outros botões então aqui eu vou chamar de Fill e aqui eu vou chamar de Clean que é o nome da imagem já pronto agora eu só preciso fazer com que eu desenhe eles de novo então eu vou copiar essa parte aqui de cima vou jogar para baixo vou até dar uma separadinha aqui para que a gente possa saber né depois eu vou ter que renomear então aqui quem que nós queremos desenhar o nosso Fill e aqui nós queremos desenhar o nosso Clean pronto só que o local onde ele será desenhado é diferente então eu posso utilizar um Escape para pegar uma referência que nós temos aqui ele no 20 e no 150 e aqui no 100 e no 150 então é 20 150 e no 100 e no 150 pronto agora sim se eu rodar aqui olha só nós vamos ter os nossos 4 botões alinhadinhos ali no nosso painel esquerdo então agora só nos resta basicamente modificar ali aonde nós estamos desenhando porque aqui é o nosso fundo basicamente do programa e nós não queremos desenhar dele nós queremos desenhar em uma tela em si e agora para que a gente possa construir essa área para que a gente possa colocar os nossos pixels dentro dessa seção que é onde a gente vai salvar a nossa imagem tudo que construir dentro dessa seção que vai ser salvo é só a gente criar agora uma Surface de 900 por 600 então eu posso vir aqui dentro desse nosso Bar Tools eu vou colocar um espaço aqui e eu vou chamar o meu Canvas esse Canvas é a área onde a gente pode pintar ou chamar de tela então eu vou chamar aqui um Canvas recebe o nosso opa pygame.surface aqui nós precisamos passar o nosso o nosso tamanho da tela o tamanho do nosso Canvas e aqui eu vou chamar um Canvas Underline Size eu ainda não tenho ele então eu vou criar lá no meu arquivo de Settings então vendo aqui no Settings nós podemos passar aqui deixa eu até chamar aqui para cima o nosso Canvas e aqui eu vou chamar o Canvas Underline Size que recebe aqui 900 por 600 e agora ele já reconheceu aqui depois nós podemos dizer que o nosso Canvas ele é preenchido pelo nosso BG Color né então aqui eu posso passar um BG Color deixa eu ver se está certinho BG Color está aqui 26, 26, 26 beleza ou na verdade nós podemos colocar até o outro aqui né que é o nosso Tools Color aqui ó então vamos colocar esse daqui que é aquele tom de cinza um pouco mais claro né então Tools Color beleza agora para que eu possa desenhar o meu Canvas na tela é bem fácil nós vamos pegar o nosso Display e nós vamos desenhar ele então então dentro da tela do meu programa nós queremos desenhar aqui o nosso Canvas aonde que nós queremos desenhar o nosso Canvas basicamente eu vou utilizar o Inkscape de novo para pegar a referência então ele está posicionado aqui mais ou menos 270 né eu vou até corrigir esse valor para não ficar quebrado 270 e no Y 60 então eu vou vir aqui na frente e vou colocar 270,60 porém isso aqui vai trazer um pequeno problema depois para a gente eu vou mostrar para vocês nós estamos tentando clicar aqui e olha só os pixels eles estão todos atrás dessa tela porque ela está sendo desenhada na frente dos nossos Pixels então como é que eu faço para transferir agora esses Pixels para dentro dessa tela bem é bem fácil ao invés de desenhar aqui os nossos Pixels dentro do nosso Display nós vamos desenhar ele dentro do nosso Canvas então eu vou trocar esse Display aqui em cima e aqui embaixo por Canvas mas olha só o que vai acontecer nós vamos ter um outro pequeno problema aonde agora os Pixels eles ficam alinhados um pouco mais para a nossa direita e isso porque nós pegamos a referência do nosso Mouse de acordo com o tamanho total da tela e não referente ao tamanho total do nosso Canvas então como é que eu vou fazer isso bem basicamente é só ajustar de novo esses valores então quando nós estamos posicionando esses Pixels aqui nós podemos reduzir aqui 270 acho que foi esse valor que eu coloquei né 270 no X e no Y menos 60 então se eu vier aqui agora e rodar olha só nós já temos de novo os nossos botõezinhos ali os nossos Pixels bem alinhados com o mouse tá e isso porque esse 270 eu não tirei magicamente do nada é exatamente aqui aonde eu posicionei o meu Canvas então ele está reduzindo esse valor aqui de acordo com aonde eu posicionei o meu Canvas então agora nós podemos ficar adicionando aqui os nossos Pixels dentro dessa região olha só e aqui fora ele não adiciona mais e agora nós temos que fazer umas pequenas correções aqui também que é onde eu posso criar os meus botõezinhos aqui os meus Pixels perfeitamente mas quando eu vou deletá-los eles estão aparecendo ainda com a cor preta e bem longe do nosso mouse porque ele está reconhecendo a tela de baixo ainda então vindo aqui quando a gente identifica o nosso evento de número 3 eu quero trocar essa cor para Tools Color que é a cor que nós estamos utilizando agora e aqui no nosso X nós temos que reduzir a dimensão da nossa tela também então menos 60 igual aqui em cima pronto então se rodar agora de novo está tudo funcionando perfeitamente agora pronto agora o que eu quero fazer é checar quando o mouse está sobre um dos nossos botões aqui então como é que eu vou fazer isso basicamente eu vou minimizar essa parte aqui só para facilitar para a gente aqui pronto é só clicar nessa setinha no canto que ele maximiza ou minimiza o nosso código agora nós vamos checar se o nosso mouse está em movimento então se o nosso event .type por igual a pygame .mousemotion ou seja nós vamos verificar ali se nosso mouse está se movendo aqui embaixo eu acabei entrando no console do python sem querer pronto então nós vamos verificar aqui se o nosso mouse está se movendo e se ele estiver se movendo aí nós vamos identificar se ele está sobre os nossos botões mas como é que eu faço isso provisoriamente eu vou colocar esse pass aqui embaixo para que ele não faça nada por enquanto a primeira coisa que eu tenho que pensar é o meu mouse tem que saber aonde o botão está e ele vai saber disso de acordo com a posição x e posição y de onde esse botão está e nós vamos fazer essa comparação depois então aqui em cima quando nós criamos a nossa imagem nós chamamos nosso pencil nós podemos chamar aqui um pencil underline rect é só um nome você pode dar o nome que você quiser e eu vou dizer que essa nossa variável que recebe o nosso pencil que é essa imagem que está aqui em cima ponto get underline rect ou seja é uma função própria de uma surface ou seja de uma imagem e esse nosso get rect ele pega a posição x posição y largura e altura da minha imagem e passa aqui para essa variável agora se eu vir aqui embaixo tirar esse 270 e passar o nosso pencil rect olha só eu vou rodar opa entrei no console do python de novo aí pronto olha só o nosso botão está lá para cima agora e isso porque por padrão o nosso get rect manda a posição x e y para o 00 então bem para o início da nossa tela agora aqui eu posso passar um top left que é um parâmetro que basicamente pega ali a pontinha do nosso botão e posiciona ele em algum lugar da tela então eu quero posicionar ele aqui na 20 e 70 x 20 y 70 agora se eu vir aqui rodar de novo olha só o nosso botão já está no local certinho e eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui para os nossos outros botões então eu posso vir aqui e chamar um eraser underline rect e dizer que ele é igual a essa parte aqui a diferença é que no x ele está no 100 e aqui embaixo nós vamos colocar o fill underline rect recebe a mesma coisa só que aqui no x é 20 e no y é 150 e aqui embaixo o nosso clean underline rect recebe a mesma coisa só que aqui é 100 e aqui é 150 vamos só trocar lá embaixo então eu posso até deixar separadinho aqui para fim de deixar um pouquinho mais organizado o nosso código então em vez de passar esses valores aqui nós vamos passar o nosso eraser rect nós vamos passar aqui também o nosso fill rect e nós vamos passar o nosso clean rect pronto que são as nossas variáveis agora que controlam a posição largura e altura aqui dos nossos botões sabendo disso agora que nós já temos ali dentro dessas variáveis nós estamos reconhecendo ali aonde está a posição dos objetos e a largura e altura quando nós movemos o nosso mouse nós podemos fazer uma checagem que onde se o nosso pencil rect ponto collide point é uma função própria de um rect do python do pygame né e ele faz uma comparação para a gente essa função faz o que ele vai comparar a posição do nosso mouse com a posição que está o nosso botão elas são iguais são então a gente vai fazer alguma coisa mas aqui eu tenho que passar primeiro o nosso event ponto pos que é a posição do nosso mouse então vamos lá o nosso mouse está sobre o botão está sobre o nosso pincel tá então nós vamos fazer que o nosso pencil ponto fio seja preenchido pela cor preta vamos só rodar agora aqui vamos lá o nosso mouse está por fora não está acontecendo nada ele passou por cima do botão e ficou preto agora então ele está sobre o botão ele vai ser preenchido por preto ele não está sobre o botão esse else significa sentido contrário então aqui em cima nós verificamos ele está sobre o botão tá se não tiver sobre o botão o que vai acontecer nós vamos reproduzir aquela imagem de novo nós vamos colocar a mesma imagem sobre ele então é só colar aqui e salvar então vamos ver agora se o nosso botão vai responder certinho o mouse está sobre ele está preto saiu voltou com a imagem então desse jeito aqui a gente consegue fazer um efeito de hover sobre os botões de uma maneira bem fácil os outros três botões eu vou deixar para que vocês mesmos possam fazer afinal de contas é só copiar aqui jogar para baixo e trocar alguns nomes beleza então eu vou deixar essa tarefa aqui para vocês e a gente volta na próxima aula e agora que nós já temos botões e nós realmente podemos clicar neles nós podemos fazer algumas alterações aqui como por exemplo até o momento nós definimos aqui as coisas através dos eventos do nosso mouse aumentar o tamanho do nosso pixel trocar a cor dele então nós podemos fazer isso através dos nossos botões então a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma variável de controle aqui nessa parte de tools nós eu vou chamar aqui de tool que é ferramenta e vou colocar o nome para ela e vou chamar de pencil que é o nosso pincel então aqui embaixo quando nós identificamos essa parte dos nossos eventos eu não preciso mais porque nós já temos botões então eu vou tirar toda essa parte aqui nós não vamos precisar mais dessa parte e vou começar a arrumar essa parte quando a gente começa a pressionar um botão então eu vou tirar essas duas variáveis aqui de dentro vamos jogar aqui para fora para ficar um pouquinho mais organizado agora nós conseguimos utilizar essas variáveis aqui independentemente do que está aqui dentro e aqui nós simplesmente desenhamos um objeto na tela só que eu quero fazer isso daqui apenas se a minha variável tools for igual a pencil ou seja se eu estiver utilizando uma ferramenta de borracha ou alguma outra coisa nós não vamos entrar nessa parte aqui então nós não vamos desenhar mais então beleza eu já tenho isso daqui agora se a minha ferramenta deixa eu só jogar isso aqui para baixo para fingir organização então se a minha ferramenta for a minha ferramenta de borracha minha ferramenta eraser aí nós vamos fazer o que nós vamos preencher com a cor de fundo que nós estamos utilizando que é essa tools color beleza e agora nós também podemos fazer já de quebra deixa eu jogar para cá na verdade isso aqui eu não vou fazer aqui não deixa eu tirar daqui pronto então nós temos por enquanto aqui a nossa ferramenta pencil e nós temos a nossa ferramenta eraser agora eu vou minimizar essa parte aqui e nós podemos fazer a checagem também aqui embaixo vamos criar mais uma parte de identificar os nossos eventos aqui aqui está ótimo então nós vamos fazer o seguinte agora nós vamos checar se nós estamos pressionando um botão e se aonde nós estamos pressionando é um botão por exemplo do pincel ou da borracha ou de limpar a tela como é que nós vamos fazer isso eu vou dizer aqui primeiro que se o tipo de evento que nós estamos trabalhando é o nosso Pygame .mousebuttondown ou seja eu estou pressionando o botão sim depois o botão que eu estou pressionando é o botão esquerdo do mouse é e aqui nós vamos fazer a checagem o nosso pencil rect .collidepoint ele está ali na posição do nosso mouse então é o nosso event .pos nós estamos ali clicando sobre o botão do nosso pincel sim então a nossa ferramenta a nossa variável tool recebe o nome de pencil que entra na condição que nós acabamos de colocar lá em cima se a nossa ferramenta for a ferramenta de pincel aí nós podemos desenhar se for a ferramenta de borracha aí nós vamos apagar eu posso copiar aqui jogar para baixo e vamos colocar aqui ou eu estou pressionando o botão esquerdo estou a ferramenta que eu estou clicando é a minha ferramenta eraser e ela está aqui com o mouse sobre ela sim então o nome da nossa ferramenta agora é a ferramenta eraser é a ferramenta que eu estou escolhendo de novo lá embaixo vamos colocar aqui eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse estou a ferramenta que eu estou escolhendo aqui no caso é a ferramenta de fill sim então nós vamos passar para a ferramenta de fill que vai ser a ferramenta de preenchimento e aqui nós podemos mandar estou pressionando com o botão esquerdo do mouse estou e aqui nós podemos mandar o clean clean rect só que a diferença aqui é que nós não vamos mandar nós não vamos passar isso aqui para tipo clean nós não vamos querer essa ferramenta nós vamos querer apenas que o nosso canvas seja preenchido então canvas fill ele vai ser preenchido por uma outra cor qual a cor que nós estamos trabalhando com essa tools color que é a cor que nós estamos trabalhando de fundo então se eu clicar no meu pincel nós vamos ter essa ferramenta se eu clicar na borracha nós vamos ter essa ferramenta se eu clicar na fill de preenchimento vai ter essa ferramenta e se eu clicar na nossa ferramenta de limpar a tela nós vamos apagar todo o desenho e preencher ele com uma outra cor beleza eu posso minimizar agora aqui voltando aqui para cima nós estamos verificando aqui a nossa ferramenta é a ferramenta de pincel é então nós vamos desenhar com a cor que nós temos agora atualmente se for a ferramenta de borracha nós vamos simplesmente deletar algum pequeno pontinho beleza então eu vou salvar vamos rodar aqui de novo e agora eu vou clicar aqui na tela nós estamos desenhando beleza eu vou clicar aqui deixa eu fazer mais alguns rabiscos aqui eu vou clicar aqui e automaticamente nós já limpamos a tela vamos voltar aqui para o pincel vamos fazer alguns desenhos vou clicar na borracha vou clicar aqui fora e agora nós não fazemos mais nenhum quadradinho eu vou clicar sobre os quadradinhos e nós vamos preenchendo eles um por um aqui com a ferramenta de borracha posso clicar no pincel de novo e agora nós voltamos aqui a desenhar os nossos pixels então dessa forma aqui nós definimos as nossas três ferramentas a ferramenta de fio eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente porque nós temos que deixar o nosso programa um pouquinho mais inteligente para que a gente possa utilizar ela e preencher uma determinada área aqui que a gente quer por exemplo se eu tivesse feito esse desenho aqui e clicasse bem no centro dele a gente teria preenchido ele completamente tá bem então por enquanto ele vai ficar devendo ali então nós temos a nossa ferramenta de pincel e a nossa ferramenta de borracha além de conseguir preencher toda a tela uma outra coisa que também está faltando aqui é a gente poder escolher as nossas cores e também salvar o nosso desenho além também de informar para a gente os tamanhos dos nossos pincéis e agora para que a gente possa começar a colocar alguns indicativos aqui no nosso programa para que ele possa mostrar por exemplo para a gente a cor que nós estamos utilizando nesse exato momento nós podemos descer aqui um pouquinho eu vou criar mais uma outra área para a gente aqui UI porque eu quero alguns tipos de informações para o usuário aqui então nós podemos criar aqui um info underline color recebe aqui um pygame.surface vamos criar aqui um pequeno quadradinho 60 por 60 para que a gente possa informar para o usuário qual a cor que ele está ali então nesse exato momento o nosso info color .fill ou seja ele vai ser preenchido com uma cor qual a cor que nós vamos preencher ele com o nosso color exatamente essa nossa variável aqui de cima então agora para que a gente possa desenhar ele é bem fácil então nós vamos acessar aqui o nosso bartools .blitch para que a gente possa desenhar ele na tela aqui quem que nós queremos desenhar o nosso info color onde que nós queremos desenhar ele aí aqui só para não sair do padrãozinho que nós estamos fazendo aqui nós temos sempre o nosso rect nós podemos passar aqui o nosso array ali né e aqui pegar os valores que é no x 60 e no y 260 então vai ser 60 e 260 mas já já eu vou trocar esses valores aqui vamos rodar e olha só agora nós temos aqui um quadradinho para indicar para a gente qual a nossa cor que nós estamos nesse exato momento mas eu não quero utilizar esses valores aqui eu quero passar um info color underline rect porque é o padrão que nós estamos utilizando aqui em cima então eu vou passar aqui embaixo info color underline rect recebe o nosso info color .get underline rect ou seja nós queremos pegar as posições dessa nossa imagem que nós criamos aqui x y largura e altura então aqui dentro eu posso passar aqui o top left dele ou seja o cantinho daquela imagem vai ficar numa determinada posição e a posição é 60 e 260 só de fazer isso do que nós podemos rodar de novo o nosso código e vai estar tudo funcionando perfeitamente então se eu tentar trocar a cor agora aqui nós vamos poder trocar também a cor desse quadradinho aqui indicando qual a cor que nós estamos utilizando naquele momento agora para que a gente possa fazer os outros quadradinhos eu posso mostrar para vocês aqui no escape nós temos vários outros quadradinhos nós vamos seguir exatamente o mesmo padrão que nós fizemos para esse daqui e depois nós vamos indicar quando a gente clicou em um desses botões nós vamos fazer alguma coisa então nós vamos fazer o primeiro aqui vamos fazer aqui eu posso colocar até só o primeiro nome por exemplo black ele vai receber sempre aqui o tamanho sempre vai ser esse daqui e aí nós vamos ter o nosso black underline rect e recebe aqui o nosso black ponto get underline rect e de novo o nosso top left vai ser igual vamos ver aqui como é que ele está ele está 20 no x e 370 no y então 20 no x e 370 no y pronto então essa daqui é a nossa cor preta agora nós podemos fazer por exemplo a cor branca que vai ser exatamente a mesma coisa então podemos vir aqui e colocar agora aqui que nós temos a cor branca e vai ser white a diferença é que ele no x vai estar um pouquinho mais para frente a posição dele aqui vai ser 100 beleza e agora nós só precisamos vir aqui embaixo e passar isso aqui para o nosso bar tools então bar tools ponto bleach e aqui nós podemos passar primeiro a cor preta e depois o black rect pronto depois de novo bar tools ponto bleach vamos passar aqui o nosso white opa white pronto e o nosso white rect feito isso aqui nós vamos ter a cor preta e a cor branca aqui na frente ele está preto aqui porque nós não preenchemos ele com a cor branca então nós temos aqui o nosso black ponto fill nós vamos preencher ele com a cor preta a nossa cor branca nós vamos fazer aqui white ponto fill com a cor branca e assim exatamente com as outras cores também então nós já temos aqui a cor preta e também temos aqui a nossa cor branca para poder fazer as outras cores é exatamente o mesmo procedimento então eu vou deixar para que vocês possam fazer isso daqui tá bem ok